Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Basquete masculino. O Azear Araraquara conquistou vitória importante dentro do Campeonato Brasileiro de Basquete. Na tarde da última sexta-feira, a equipe encarou o Basquete Osasco e venceu por 107 a 72, 55 a 42 no primeiro tempo. Em partida disputada no ginásio do Gigantão pela segunda rodada do retorno da Conferência Chuí. Em dia inspirado, o veterano armador Nezinho anotou 20 pontos, com 7 assistências, sendo cestinha e MVP da partida. No primeiro turno, em partida disputada na Grande São Paulo, o Basquete Osasco havia levado a melhor, vencendo por 81 a 70. Agora, a equipe araraquarense soma três vitórias e três derrotas dentro da competição, mas restam ainda mais dois jogos para o término da primeira fase. O próximo compromisso será diante do Blumenau, no domingo, dia 30, às 11 horas da manhã, novamente no ginásio do Gigantão, aqui em Araraquara. Futsal Feminino A Ferroviária Fundo Esporte conquistou mais uma vitória dentro da Copa da LPF Feminina. No início da noite do último sábado, a equipe encarou o ASF São Carlos e venceu pelo placar de 1 a 0, em partida disputada no Gigantão. O único gol do jogo foi marcado por Elô, ainda na primeira etapa. O triunfo levou a equipe aos seis pontos em três jogos disputados, com duas vitórias e uma derrota dentro do grupo A. Antes, a equipe havia vencido o Fute Fera por 2 a 0, mas acabou sendo derrotada por 7 a 3 pela equipe do Marília. O próximo confronto da Ferroviária Fundo Esporte será diante do Fute Fera, no dia 13 de maio, às 5 horas da tarde, novamente no ginásio do Gigantão na abertura do retorno. Brasileirão, os paulistas entraram em campo neste final de semana. No sábado, Red Bull Bragantino encarou o Cuiabá na Arena Pantanal e empatou por 1 a 1. Já no Morumbi, o São Paulo bateu a América Mineiro por 3 a 0, em partida que marcou a estreia do treinador araquarense Dorival Júnior no comando da equipe tricolor. No domingo, o Palmeiras perdia por 2 a 0, mas conseguiu empate por 2 a 2 diante do Vasco no Maracanã. Na Vila Belmiro, o Santos ficou no 0 a 0 diante do Atlético Mineiro. Por fim, o Corinthians se deu mal diante do Goiás e de virada foi derrotado por 3 a 1. A rodada será completada hoje com o duelo entre Bahia e Botafogo, que se enfrentam às 8 horas da noite. Categorias de base, a Ferroviária conquistou a segunda vitória dentro do Campeonato Paulista Sub-20. Na tarde da última sexta-feira, a equipe recebeu o novo Horizontino e bateu pelo placar de 2 a 1, em partida disputada na Fonte Luminosa pela segunda rodada. Os gols da locomotiva foram marcados por Cantarelli de cabeça e por Fubá. Rinaldi descontou para o Tigre. Com o resultado, a equipe araquareense chegou aos 6 pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo 4. O líder é o 15 de Jaú por conta do saldo de gols, que goleou o Taquaritinga por 5 a 0. O próximo compromisso da locomotiva será diante do 15, no sábado dia 29, às 3 horas da tarde, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. E na manhã do último sábado, a Ferroviária entrou em campo para encarar o Grêmio São Carlense nas categorias Sub-15 e 17, válidas pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Em jogos realizados no estádio Luizão, em São Carlos, o Sub-15 da locomotiva venceu pelo placar de 3 a 0, com gols marcados por Pedro Henrique duas vezes e Rafael Tomás. Por outro lado, a equipe Sub-17 e Grenat acabou sendo derrotada por 1 a 0 no jogo de fundo. O único gol da partida foi marcado por Cauã César, em cobrança de penalidade, já na reta final de jogo. Na classificação, o resultado levou a equipe Sub-15 aos 9 pontos e na liderança do Grupo 4, além de se manter invicta na competição com 3 vitórias nos 3 jogos disputados. Já o time Sub-17 ocupa a terceira posição do Grupo 4, com apenas 3 pontos. O próximo compromisso das equipes da Ferrinha será diante do Sertãozinho, no sábado dia 29, a partir das 9 horas da manhã, no estádio do Botânico, aqui em Araraquara. Futebol feminino. A Ferroviária entrou em campo na tarde do último domingo para encarar o Ceará e venceu pelo placar de 2 a 0, em partida disputada na Fonte Luminosa pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. Com desfalques no elenco e também no banco de reservas, já que Jéssica de Lima cumpre suspensão, as Guerreiras Grenas entraram em campo com um time mesclado das que vinham jogando e outras que ganharam oportunidades no time titular. O destaque da partida ficou para a atacante Hilary, autora dos dois gols. Com o resultado, as Guerreiras Grenas ocupam provisoriamente a liderança da competição com 21 pontos e se aproxima também da classificação às quartas de final. Agora, a equipe vai secar o Corinthians, que joga contra a equipe do Internacional às 5h30 da tarde de hoje, lá no Rio Grande do Sul. O próximo compromisso da Ferroviária será diante do Grêmio, no domingo, dia 30, às 3h da tarde, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto